Pelas ruas das cidades, pessoas andam no vai e vem Vem o caída tarde, vão nos seus passos como refém De uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber Que onde o sol se esconde, pelo horizonte tenta dizer Cada dia é um novo dia, cada dia e cada ser Não é preciso uma verdade nova, uma aventura Para encontrar as luzes que se acendem, o brilho eterno E dar as mãos e dar de ser além do próprio gesto E descobrir feliz que o amor esconde todo o universo Pelos pecos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê Há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter Não é preciso uma verdade nova, uma aventura Para encontrar as luzes que se acendem, o brilho eterno E dar as mãos e dar as mãos e dar de ser além do próprio gesto E descobrir feliz que o amor esconde todo o universo Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter Talvez, quem sabe, por esta cidade passe um anjo E por encanto abra suas asas sobre os homens E ter vontade de se dar aos outros sem medida A qualidade de poder viver Vida, 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 vida